A roda gigante parou! Eu vou ensiná-los a não se meterem na vida de mágicos! Faz alguma coisa, Fred! O que eu estou fazendo? Eu estou de pânico! Escovidu, cadê você? Até que, enfim, meus poderes estão cobertos! Quem ousaria me desafiar agora? Toma isso! Segura, senhores, que a gente vai dar uma volta! Que bom direitinho, hein, Scooby? Eu já estou por aqui! Com esses xeretas enxeridos, o centro dos duendes é meu! Me dá isto aqui! Você ouviu o homem, Scooby? Dá logo nele, Scooby! Quem disse que não dá para ensinar truques novos ao velho cão? Não! Graças aos céus! Olha a tua roda! Quando você quebrou? Estou livre! Ai, não por muito tempo! Eu vou te pegar, escudo. Deus da rua, seios enxeridos, esperem até eu, eu. É bala ou é bagunça? Ah, não, não, não! Princesa Will, o trabalhão que a senhorita me deu hoje é impensoável. É, eu sei. Me desculpe, papai. Hã? Papai? Eu não devia ter saído antes da hora e nunca mais vou fazer isso, prometo. No entanto, está oficialmente de castigo por um ano. Mas como eu estou feliz por ter você de volta, minha princesinha. Quer dizer, então que está tudo perdoado? Sabe, Krutsky, nós somos farinha do mesmo saco. Ah, jura? Então vai ajudar na padeira? Digamos que, para onde você vai, terá muito tempo para treinar o seu show. Venha comigo! Puxa a vida, eu quero ficar, eu não quero ir. Por favor, eu quero ficar aqui, eu não quero ir embora. Por favor, não! Por favor, não! Tadinho do Jack. Não sobrou nem toco da vela para o ano que vem. Parece que nosso tempo acabou. Melhor nos despedirmos agora. Despedir? Vamos, Piaçava. Hora de ir para casa. Parabéns, jovens magos. Apareçam na lojinha de magia no ano que vem. Majestade, por favor. Oba, oba, mas quem diria? O Jack está aqui para mais um dia. Calma aí, Scooby. Você vai encher minha vela de baba. Vamos, Jack. Hora de voar. Vamos nessa que é bom, uma becha. Cabeça de abóbora. Obrigada a todos vocês. Que a magia das fadas esteja com vocês. Eu nunca vou me esquecer. Nem eu. Vocês são corajosos mortais. Irão mesmo se lembrar. Mas os outros vão esquecer. Aos primeiros raios dourados da manhã. E fique apenas em vocês a memória sã. Eu quero a minha irmã. Caramba, o que foi que aconteceu? Oi, pessoal. Onde é que vocês estavam? Cansamos de procurar vocês há horas. Salsicha? Scooby. Onde vocês se meteram ontem à noite? Não acreditariam se a gente contasse. Parque de diversões da noite das bruxas de Vila Legal. Bom, turma. Outra noite das bruxas que fica pra trás. Olha só, Fred. Não acha que já está bem cresidinho pra isso? Parece mesmo criancinha. E sentar por aí fingindo acreditar em monstros e magia. Mesmo que seja só uma noite por ano. Reais ou irreais? Qual é a diferença? A verdade é que você nunca sabe de onde o próximo susto virá. Você só tem que achar a coragem de enfrentar ele cara a cara. Se você já viveu tanto quanto eu, meu irmão, você conhece cada história maluca. História sobre monstreinos chatos, monstros que acham que são gente, de pessoas que lutam contra monstros. E história sobre pessoas que lutam contra pessoas. Mas a história mais estranha de todas é sobre um jovem cuja mãe era uma múmia. E cujo pai era o Drácula em pessoa. O rei meio múmia, meio vampiro, meio CDF. Esta é a história dele e a história daquela fatídica noite das buchas. Esta é a história do... Na munheca! Restança da noite das buchas. Um herói pode te ajudar. Uma munheca... Calma, o Drácula já vai. Para de tocar. Doces ou bagunça? Drácula, dá um preço. Música Música Música